de condensado. Já tá aí no nosso vídeo, né? Se eu ensinei, né? Se vocês olharem aí, você vai ver como fazer ele, né? Eu já sei pra vocês com isso aqui, ó. E não esquece, eu não posso passar do frango aqui, vai dar certinho, senão vai virar melado, viu? Então, deixa eu deixar essa textura aqui. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um doce, um doce de amendoim, né? Com esse leite condensado, esse nosso leite condensado, leite condensado que é azul. Agora nós vamos fazer um doce de amendoim, ó, triturado, né? Ele vem assim, ó, aqui o pacote aqui, ó. Vem assim, triturado. E aí se você que também quiser comprar granil, né, e triturar no liquidificador, também dá, viu? Eu prefiro já pronto, já do jeito, fica mais fácil. Aí você vai fazer, você vai olhar aí no... No nosso vídeo, cheio no canal. Tem aí o... Tem aí o... A receita do leite condensado e depois você vai... É... Depois dele e pronto, aí você vai usar esse mesmo leite condensado, leite condensado pra fazer esse doce aqui. É um doce de amendoim. Vou colocar mais... Colocou um copo, né? Colocar mais um... Dois copos de... Dois copos de amendoim. Aqui tem dois copos desse aqui de leite condensado. Pra cada copo, um copo. Cada copo, um copo de amendoim. Um copo de amendoim. Fácil, facinho de você fazer. É um docinho pra comer de colher. Você vai pôr na sua geladeira, né? Uma vasilha, né? Vasilha de vidro, de tampo. Aí você vai ter o doce aí, pra depois do almoço, a sua sobremesa. Doce que é amendoim. Não é pé de moleque, isso aqui. É doce pra comer de colher. Depois, no outro dia, eu vou postar pra vocês o pé de moleque, tá? Isso aqui não é pé de moleque, mas eu vou ficar devendo ele. Esse outro dia eu vou fazer o pé de moleque e vou postar aí no nosso canal, tá? Pra você. Isso aqui é um doce de amendoim. Muito rápido, muito prático, muito fácil, bem facinho de fazer. Aí você vai falar assim, mas se eu não tiver o leite condensado caseiro, aí eu tenho aqui a caixinha. A mesma coisa. Então, você, uma caixinha, você vai pôr um copo daquele de amendoim. Tem duas caixinhas, dois copos. Americano, né? E amendoim. Tá pronto rapidinho. De 100 minutinhos, tá pronto. Tem que mexer sem parar pra entrar em cima. É a panela mais grossa. E você, se for fazer na sua casa, faz a panela mais grossa, tá bom? Então, se for criança, chama a mamãe pra poder fazer, viu? Você quer o docinho, pega a mamãe pra fazer, então a criança não pode mexer no centro, não. Chama a sua mamãe ou o seu papai pra fazer um docinho pra você. Delicioso esse doce, viu? Então, essa medida aqui que eu tô fazendo é pra comer de colher, tá? Pra doce de colher. Aqui. Ele é muito rápido, muito rápido. A gente vai ficar assim soltada com a mamãe. Não pode deixar bem que ele endurece, né? Porque esse aqui é o doce de colher. Então, é só ferver um pouquinho. Porque o doce tá pronto, então não tem porque mexer muito. Vem? Aqui, ó. Ó. Olha que ele tá soltando gel da panela, viu? Aqui, ó. Ó. Soltando gel da panela. Ele já tá bom, viu? Ó. Pronto. Prontinho, ó. Então, não vou deixar mais porque não é pra endurecer. Não é pra cortar. Não vai cortar ele. Não é pra soquinha, né? Ele nem pede no lé, né? Mas é doce pra comer de colher. Prontinho. Muito obrigada por você ter assistido o nosso vídeo. Ficou assim. Seu docinho pra comer de colher. O nosso docinho. Aí você vai despejar, deixar esfriar, despejar e levar pra geladeira. Ficar geladinho. Ele vai endurecer mais um pouquinho, mas não vai ficar tão duro, viu? Ele não vai ficar tão duro, não. Se você deixasse pouquinho esses minutinhos, eu deixei aqui. Né? Então, muito obrigada por você estar compartilhando conosco. Né? Escreva no canal. Compartilha com suas amigas, seus amigos, né? E é isso aí. Muito obrigada, viu? Fico feliz em poder compartilhar com você a nossa receita Dica Caseira da Avã Maria. Escreva no canal, compartilhe e dá seu joinha. Isso aí. Até o próximo vídeo. Isso aí.